Chegou Tem cavalo, tem pageiro, tem mulher pra todo lado Quando chegar na festa, disputa a cirrada Chegou o paz inteiro, o clima, olha a mulherada Olha, chegou, chegou, chegou e vou ficar Hoje na minha mesa só tem o índice, onde é pá Chegou, chegou, chegou e vou pagar Convida a mulherada que hoje eu vou Olha, chegou, chegou, chegou e vou ficar Hoje na minha mesa só tem o índice, onde é pá Chegou, chegou, chegou e vou ficar Convida a mulherada que hoje eu vou me pregar Olha, chegou, chegou, chegou e vou ficar Olha, chegou, fim de semana, começa a condição Coloca meus cavalos em cima do caminhão Mulher lotadinha de cerveja, uísque e gelo Convida a mulherada, que hoje a noite é burraquinho Chegou o fim de semana, começa a colusão Coloca meus cavalos em cima do caminhão Mulher lotadinha de cerveja, uísque e gelo Convida a mulherada, hoje a noite é burraquinho Olha, chegou, chegou, chegou e vou ficar Aqui na minha mesa, só tem uísque e onde é pra Chegou, chegou, chegou e vou vagar Avisa a mulherada, que hoje eu vou Olha, chegou, chegou, chegou e vou ficar Aqui na minha mesa, só tem uísque e onde é pra Chegou, chegou, chegou e vou vagar Avisa a mulherada, que hoje eu vou me embriagar Vamos gerar ele, que nas cegas é um show O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo, que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo, que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo, que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo primeiro, tá preparado? Tá preparado! Tá preparado! Oi, 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 oi! Ei, 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 ei! Meu diga assim, mano! O Richa, meu treinador, o meu melhor que a festa O Richa, meu cavalo, ele esconde a tradição O Campo, meu bater! O que é o Campo? O Campo? O Campo? O Campo? O Campo? Agora que a gente pede pra não acontecer nada Já vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz, nada, partida, vem aquele poeirão Acabou! Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acabou! 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 Você se acostumar, essa daqui você não consegue, e já fui, já fui já foi acabou 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 vai 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 acabou 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 acho melhor você se acostumar essa daqui você não consegue levar acho melhor você se acostumar essa daqui você não consegue levar já fui 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 Acabou 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 Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já fui Já fui Já fui Já fui Já fui Acabou 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 A tarda do Vaquel SM, não se engane, mulher tem muitas por aí Mas só vai passar perrengue com você a mulher da sua vida Ô musicão, pega essa visão patrão Quem vê a gente bem assim, não sabe o que passamos no passado Se nessa vida hoje eu venci, é porque eu tenho essa mulher do meu lado Desde o começo ela mostrou que é diferente, mulher prendada que não tem besteira O que eu comi ela comeu, o que eu sofri ela sofreu, já dormimos até na cocheira Se eu sou rico abençoado, fazenda cheia de gato, é por causa da minha nega Começamos do zero, hoje ela é patroa, seu chamado de doutor Começamos do zero, o casal mais respeitado do império Começamos do zero, hoje ela é patroa, seu chamado de doutor Começamos do zero, o casal mais respeitado do império Quem vê a gente bem assim, não sabe o que passamos no passado Se nessa vida hoje eu venci, é porque eu tenho essa mulher do meu lado Desde o começo ela mostrou que é diferente, mulher prendada que não tem besteira O que eu comi ela comeu, o que eu sou rico abençoado Toma sua cagulinha, toma sua cagulinha, toma sua cagulinha Toma sua cagulinha, toma sua cagulinha Toma sua cagulinha Toma sua cagulinha